Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Gabriel, sou aluno do doutorado da Unesinos, orientando do professor Inácio. Faço uma pesquisa em Nietzsche, estou no último ano, doutorado no último semestre agora, na verdade. Faço uma pesquisa em Nietzsche, mas bastante eclética a partir daí. Vou entrar nesse detalhe. Hoje a apresentação vai ser sobre Nietzsche, mais especificamente sobre uma obra do Nietzsche, que é o Anticristo. Uma obra do Nietzsche, de 1988. E comparando a visão de ciência, embora não seja uma obra sobre isso, o Anticristo é uma obra sobre o cristianismo, a gente poderia dizer antes de mais nada. Mas existem considerações que o Nietzsche faz sobre ciência. e eu ofereço uma, não uma comparação, mas mostrar como isso, no meu entender, é atualizado por uma autora contemporânea, que é a Isabelle Stanger, que é uma pós-fabelga contemporânea. Ela cita o Nietzsche em alguns momentos raros da obra dela. Ela vai preferir o William James, o Weitker, outros filósofos que são mais referência para ela. Mas ela cita o Nietzsche às vezes. Nessa obra dela que vai me interessar aqui, mas vai ficar mais para o final isso, ela não cita o Nietzsche, mas me parece que são reflexões bastante nietzscheanas. E eu me refiro à obra Uma Outra Ciência é Possível, manifesta por uma desaceleração da ciência, que saiu traduzida em português, não sei se é ano passado, esse ano, traduzido pelo meu amigo Fernando Silvio, pela vagar do tempo. Eu ofereço uma comparação no final. Eu adianto que... Bom, esqueci de começar... Não, está fazendo tempo. O último mês, para mim, foi bem caótico. Eu estava fazendo concurso no IF de Pelotas, lá de substituto. Então, eu fiquei estudando para isso. Aí, fui fazer a prova lá em Pelotas. Aí, passei. Valeu! Parabéns! E aí, burocracia, né? Uma semana que eu ia estar atrás do papel. Hoje de manhã, eu estava em Pelotas. Não almocei. Eu vim praticamente da rodoviária para cá. Mas, independente disso, essas últimas semanas foram um pouco caóticas. Pelo que eu recorro hoje à leitura de um texto que eu escrevi. Foi uma leitura comentada, né? Tentando ser um troço tão mecânico. Que eu escrevi, que talvez vira um excerto da tédria. Que é uma coisa mais ensaística. De novo, né? Fazendo essa comparação do anticristo, do Nietzsche, com a Isabel Stanguerra. Eu estou citando a leitura. É um texto cheguíssimo de aspas do Nietzsche. Vai ser muito trabalhoso se eu ficar dizendo, ó, fecha aspas, abre aspas. Isso aí, Nietzsche? Sou eu? Vou deixar vocês adivinharem um pouco. Os nietzscheanos vão saber, assim. Mas acho que vai dar para saber. E quando for muito importante, eu digo, assim. Até o Nietzscheano. É bom, persigo para ler tudo. No cristianismo, Deus se torna Deus para todos. Se torna cosmopolita. É sempre as citações do anticristo, tá? A não ser que eu diga. Deus, então, no cristianismo, se torna o Deus para todos. Se torna o grande cosmopolita. Deus do grande número. O democrata entre os deuses. Algo absoluto. Coisa em si. Com isso, também, a moral é tornada abstrata. E tudo que tem valor em si é tornado fundamentalmente o sem-valor. Dessacralizado. O sentido comunitário. O sentido comunitário. Gratidão para a ascendência ancestrais. Também a procriação. A mulher. O matrimônio. Tudo isso, no cristianismo, né? Passa a despertar suspeita. O Nietzsche usou o exemplo da Imaculada Concepção. Quer dizer, que a procriação já não é tão legal. Então, a Virgem Maria teve Jesus imaculadamente. Coisas que tinham valor em si se tornam sem valor. Por exemplo, a procriação. Tudo isso passa a despertar suspeita. No cristianismo. A desigualdade dos direitos. Isto é, o direito condicionado ao pertencimento a uma comunidade particular. Segundo Nietzsche, é a condição para que haja direitos. Em Aurora, em uma prova do Nietzsche, Nietzsche já dava uma pista parecida. Ele dizia, muitas ações consideradas morais devem ser praticadas e promovidas. Mas por razões outras que as de até agora. São aquelas razões contaminadas pela metafísica judaico-cristã. Não vai se tratar em Nietzsche tanto quanto às vezes se pensa de compaixão. Não é bom. Não, pode até ser. Mas não pelas razões que comumente se dá para ir. São razões demasiado abstratas. Retaminadas pela metafísica desse Deus tornado um Deus único. Um Deus geral que vale para todos e que está desvinculado do pertencimento a uma comunidade. É que uma virtude olhando apenas um sentimento de respeito ao conceito de virtude é prejudicial e faz um povo perecer. Um povo perece quando confunde o seu dever com o conceito de dever em geral. Se uma moral não for fruto de uma profunda escolha pessoal, se ela não envolver prazer, ela destrói. Quanto mais conscientemente se aspira à virtude, ou seja, a um suposto desinteresse, ao altruísmo, tanto mais forte é a deterioração moral. É preciso desconfiar da virtude e do dever entendidos como absolutos. São uma desculpa para quando não se quer mais preocupar-se com a razão. Nietzsche descreve... Aí Nietzsche coloca essas palavras aqui na boca do sacerdote. Existem questões em que não é dada ao homem a decisão sobre verdade e inverdade. Todas as questões mais altas... São o sacerdote falando. Todas as questões mais altas, todos os mais altos problemas de valores estão além da razão humana. O homem não é capaz de saber por si o que é bom e mal. E por isso Deus lhe ensinou a sua vontade. No entanto, não se trata de acusar altruísmo, desinteresse e cosmopolitismo em si mesmos. Existe em íntima crítica ao egoísmo e à busca pelo poder. Ele deplora o egoísmo das nações. Ele chama de egoísmo das nações. Acusa a igreja de ter sempre querido apenas a sua própria vantagem. Ao que ele se refere como um desavergonhado egoísmo. Isso tudo não é de Cristo. Se refere à doutrina da imortalidade da alma como uma exacerbação ao infinito de toda espécie de egoísmo. Exacerbação ao infinito, ao despodorado de toda espécie de egoísmo. A necessidade fundamental de Paulo, de São Paulo, que Nietzsche descreve como um falsário inspirado pelo ódio, era o poder. Se Mateus diz, não julguem, é apenas para depois mandar ao inferno tudo o que fica no caminho. Os fracos querem chegar ao poder com o cristianismo. Essa coisa do poder, que Nietzsche às vezes faz enaltecer, em vontade de potência, que precisa, pelo menos, temperar com esse tipo de peso. Os homens mais espirituais, pelo contrário, não querem dominar. O trabalho de dominar é grosseiro. Esses homens mais espirituais não dominam porque querem, mas porque são. O ascetismo, o conhecimento, são suas reais necessidades, desses homens mais espirituais, os fortes, no anticristo. Nietzsche se refere a esses homens mais espirituais como os mais fortes. São, sobretudo, joviais, adoráveis, tratam os que estão abaixo de si com dedos mais delicados do que a si mesmo e seus pais. Não por dever, mas por necessidade. E se o democrata entre os deuses, que ele falava, se o democrata entre os deuses, que é o Deus cristão, não se tornou um orgulhoso Deus pagão, isso se deu apesar de ser o cosmopolítico. Como que se explica isso? Porque o Nietzsche vai traçar uma divisão, uma distinção entre o cristianismo e Cristo. Com efeito, o exemplo de Jesus teria podido servir como uma base inteiramente original para o movimento de paz budista. que não fosse a intervenção do seu tipo contrário, Paulo, pelo qual o cristianismo deixou de compreender o principal, a superioridade sobre todo o sentimento de ressentimento, que se encarnava na prática de Cristo. Se o budismo é a única religião realmente positivista que a história tem nos mostrado, a única religião a bem do bem e do mal, oposta ao sentimento de vingança, etc., fundamentalmente uma prática dietética, se o budismo é higiênica, assim também o cristianismo autêntico, original, sempre será possível. Tanto um quanto o outro, referindo ao sentimento do autêntico, significam, sobretudo, não uma fé, mas um fazer, uma prática. Isso, tanto o budista quanto o Cristo se aproximam do homem de conhecimento. E te diz que as percepções mais valiosas são os métodos, nenhum conhecimento proposicional individuado, mas os métodos, uma atitude. Para ter certeza, o budismo é considerado por nítima religião ilícita, adaptada ao cansaço da civilização, e Jesus, já antes do cristão, representava o ódio instintivo a toda a realidade. O tipo da decadão, tanto quanto o burga. Assim como o Cristo não faz caso do que é fixo e exorta que nenhuma palavra seja tomada literalmente, também o único tipo decente na história da filosofia foram os céticos. Grandes espíritos são céticos. Se Nietzsche, num primeiro momento, fala da fé de Cristo como oposta a fórmulas, em seguida ele precisa, que não é a fé que distingue o verdadeiro cristão, mas uma atitude. Qualquer fé, tomar algo por verdadeiro, são coisas um, tem uma quinta ordem. Inclusive o fato de ser cristão ou tomar por verdadeiro, significa negar a cristandade. Enquanto esse instinto básico na figura de Cristo não se deixava formular em termos de uma verdade teórica, mas permaneceram. Ele ainda não se opunha ao espírito científico, então não é exatamente Cristo que vai se opor a ciência, porque o Cristo era, dizia a respeito, não, é um fenômeno epistêmico, um fenômeno prático, uma atitude. Cristianismo, sim, vai se opor ao espírito científico. Interpretar Cristo como o pregador da moral vai ser uma ocasião para desconhecer o Cristo. Assim, seria preciso esperar o teólogo. Você precisa esperar o teólogo para que os conceitos de verdadeiro e falso sejam invertidos. A moral e a religião cristã, a absolutização do instinto evangélico, não tem, diz Nietzsche, qualquer ponto de contato com a realidade. Mas são só falsificação, um terreno falso motivado pelo ódio ao natural, ódio à realidade, ódio aos sentidos, uma deplorável mentira a todo custo. Numa época anterior, o judaísmo ainda se achava na relação correta, ou seja, natural com as coisas. Mais tarde, o cristianismo, o desenvolvimento do judaísmo, se oporia a essas condições naturais. E a história do cristianismo seria uma desnaturação dos valores naturais, desprezo por toda a realidade histórica. A inundade mortal é a história. O teólogo, o teólogo, o teólogo de papo, alguém não tem cada frase que eu não tinha. Seus conceitos são mentiras. Parece até que eu estou falando isso, né? Foi assim, mas é o Nietzsche, né? Eu lembro que tem muitas aspas aqui, né? Estou comentando o Nietzsche, enfim. O teólogo, o teólogo também tem aquela frase, seus conceitos são mentiras. Ele define exatamente por não querer saber o que é verdadeiro. muito essa ênfase do Nietzsche, né? Isso perturba comentadores de Nietzsche, às vezes. E já para ser aquele hipólogo da interpretação, da perspectivismo, né? Não existem fatos, só interpretações, mas aqui é mentira, né? Isso aqui é mentira. O ódio é verdade, é dizer que o falso é verdadeiro, e que o verdadeiro é falso. O cristianismo é isso, assim. Vou acelerar um pouquinho. Então, assim, a gente começou definindo o cristianismo, o Nietzsche começou, né? Por um devir cosmopolita, aquele Deus tornado abstrato, Deus para todos, independentemente de uma cultura. E agora a gente viu que a gente deve qualificar isso, quer dizer, qualificar não, a gente deve acrescentar a isso, a essa definição do cristianismo que o ódio é verdade. Nietzsche vai ao ponto de definir o sacerdote por sua oposição original à ciência. Ciência é a coisa proibida em si. O sacerdote conhece apenas um grande inimigo, a ciência. Então, aqui chega onde a gente queria chegar, na coisa da ciência. O sacerdote é o inimigo, por excelência da ciência, né? A ciência como coisa proibida em si, grande perigo. E o Nietzsche vai citar a mulher. Para o sacerdote, é da mulher que vem toda a calamidade do livro. O ponto seguinte também é da mulher que vem a ciência. Então, é interessante, né? Porque, por um lado, a palavra da ciência como por oposição, a gente poderia concluir, por oposição à teologia, ao cristianismo, como a verdade, como aquilo que diz a verdade. E que diz o que é objetivo por oposição àquilo que é interpretação. Inclusive, o Nietzsche fala isso, né? Eu não trouxe aqui a citação, mas que o sacerdote se define por não querer... se define por querer falsear os fatos com interpretações. Uma citação meio surpreendente no Corpo dos Nietzscheanos. Então, isso pode parecer um pouco positivista da parte do Nietzsche, né? Essa distinção parece rígida, então, entre objetividade e subjetividade, entre fatos e interpretação. Parece que está em jogo aqui quando ele opõe o sacerdote ao cientista. Mas é interessante que... A gente se pergunta, né? Tá, mas... O que a gente entende positivamente pela ciência, né? E daí tem essa associação com a mulher... Quer dizer... Aqui, que é essa figura do cuidado, né? E aí eu trago a citação da Stengers na obra que eu falei pra vocês, porque a Stengers funciona um pouco diferente, né? O Nietzsche fica fazendo opondo ciência e teologia do ponto de Cristo. A Stengers não vai falar sobre teologia, ela vai falar sobre duas ciências, né? O título do livro é Uma Outra Ciência Possível. Então, são duas ciências. Uma ciência que é ainda sacerdotal, e a Stengers vai dizer o seguinte, ó. Que o cientista sonâmbulo, que ela chama de cientista sonâmbulo, que é esse cientista ainda teólogo, ainda sacerdotal, rejeita quaisquer questões que considerem não científicas de um jeito que não é sem paralelo à misoginia fóbica do sacerdócio. Parece a mesma comparação que o Nietzsche fala. O que significa que esse cientista sonâmbulo dota questões a respeito dos fundamentos da ciência, dos pressupostos da ciência, de um poder perigoso e sedutor. Então, o cientista como aquele que não se coloca questões sobre fundamentos, sobre pressupostos, né? Porque consideram isso uma atitude, que a Stengers coloca, de mulheres sensíveis demais. A ciência é a coisa de não se colocar nessas grandes questões, considerar essas grandes questões como tentações, que é necessário deixar longe, porque elas obstaculizam a produtividade dos cientistas. Então, a Stengers comparando isso como se fossem mulheres sensíveis demais, esses cientistas não sonâmbulos que tentam se colocar nessas questões. E que se baseiam nessa distinção objetivo e subjetivo, inambígua, e se trata simplesmente de atacar o objetivo, buscar o objetivo, custe o que custar. Bom, eu vou resumir, porque já tem 18 aqui no meu cronômetro, mas eu queria chegar na questão do milagre, na crença do milagre, ou na revelação, de modo mais geral, no cristianismo, como esse elemento de atalho do sacerdote em direção a uma verdade conquistada de um lado por todos e que vale para todos. Independentemente de um cuidado, de um cultivo, essa noção de cuidado, cultivo, de cultura, vai ser muito importante para Nietzsche, no Antiquímico, que eu falei no Espeço. Ele vai aproximar a ciência dessa questão de cuidado e de cultivo e por oposição ao teólogo que não quer saber de cuidado, que não quer saber de cultivo e que quer simplesmente atalhar no absoluto e pescar uma verdade pronta lá que sirve, então, como método de calar a boca de todo mundo. E a Stengels, da mesma forma, falando já no sacerdotal da ciência clássica, está mandando atenção para essa ambição da ciência clássica que define rigorosamente o objetivo e subjetivo, essa distinção, de, nesse apego aos fatos, ter esse afeto mais profundo por trás que é o afeto de querer calar o outro. Assim como existe o texto revelado lá que serve para dizer que está aqui, cala a boca, assim também o cientista clássico, dogmático, metafísico, teólogo que a Stengels está falando, também ele gostaria de acessar os fatos para poder calar. Vou parar por aqui, eu sei que estou com a sensação um pouco confusa, não consegui ler nem a metade do texto, não pude ensaiar, não sabia que não ia dar tempo, no finalzinho agora tentei dar uma colada em tudo, mas acho que o essencial era isso, mostrar como a teoria do conhecimento do Nick, a crítica do conhecimento do Nick numa obra como Anticristo, ela me parece que ecoa ainda hoje em autores contemporâneos, por exemplo, Isabelle Stanguer, que é um autor que eu gosto muito, está sendo traduzida para o português, enfim, e era isso, gente, fica com as perguntas ou mais alguma coisa e eu agradeço. Então, eu agradeço, Gabriel, pela apresentação e abro agora para a questão de perguntas, se está no entanto para a questão para fazer, para o Paulo presencial. Obrigado. Oi, Gabriel, tudo bem? Obrigado. Não ficou tão confuso assim não, tá? Que bom. Eu só fiquei com uma dúvida, se tu puder, que tu, mas agora para o final da apresentação, tu fez um paralelo, né, entre o que o Nietzsche afirma no Anticristo, de que por um lado tem a, enfim, que ele define por teologia e ciência e a, como é que é o nome mesmo? Isabel Stanguer? Stanguer. Isso, tu comentou que no caso dela ela comenta de um cientista sonâmbulo, mas qual é que é o paralelo positivo do cientista sonâmbulo? É a... O cientista sonâmbulo seria o teólogo do Nietzsche. Ah. É isso? Não, então, sim, mas daí, tá, teologia, a ciência e pra ela tem o cientista sonâmbulo, que seria o teólogo para o Nietzsche e o da ciência é a figura feminina? É, porque ele coloca, né, que pro sacerdote a ciência, ela é... tem origem na mulher, a mulher tem dois negócios. E tem a ver com cuidado. Tem a ver com uma tentação, assim, de tu não querer aceitar o texto bíblico, né, por isso uma tentação. Assim como a mulher é uma tentação. e a Einstein também fala disso, né, são cientistas que tentam colocar essas questões sobre fundamentos, pressupostas, grandes questões, né, são mulheres sensíveis demais, que ficam trazendo problematizações excessivas. qualquer tentativa de problematizar esse dualismo estrito, fato, opinião, conhecimento, técnica, vai ser visto por esse cientista somando como uma tentação. Será por aí? Não, ajudou. Obrigado. mais alguma questão? Por isso, são essas questões. Eu agradeço, Gabriel, pela apresentação.